Será possível? Não demora! Como é que é o Didi? Vai demorar aí? A minha ciroula já secou no varal? Cirola? Peraí, peraí que eu vou ver. Ai, pergunte aqui. Não, tá molhada ainda. Molhada. Rapaz alegre. Ô Didi, você vai sair daí? Eu não vai, pelo amor de Deus, não demora. A Ritinha já veio tirar água do poço? Ainda não veio não, mas sai daí desgraçado. Oh, como é linda a vida no campo. Oh, como é bela a natureza. Fala com ele. Didi! Anda logo, o cara não tá dando mais pra aguentar. A minha ciroula já secou no varal? Secou. Ai, filho, tá sequinha, sai. Rapaz alegre. Oi, Didi André, a minha filha já tá dançando, miudinho aqui já, hein? A Ritinha já veio tirar água do poço? Opa! Já veio, já veio, chegou. Ela chegou, desgraçado. Chegou, chegou. Ó, como é linda a natureza. Ó, como é linda a vida no campo. Ô, Didi, sai logo, senão a natureza vai ficar feia. Ô, Didi. Didi. Você quer ajuda, Didi? Você tá sentindo mal aí? Ei, quer que eu segure aqui na maçaneta e puxe? Como é que é? Vamos abrir. Vamos abrir. Tempo ter acontecido alguma coisa. Não é possível até agora. Vamos abrir. Ajuda. Vai, Didi, vai. Ajuda aí. Abre. Ua! 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 A minha cerola já secou no varal? Ua! Rapazaléia, grita. Eu, eu, eu. A Ritinha já veio tirar água do poço.